Pessoal, vamos falar da greve dos funcionários públicos, hein? Tá marcada pra dia 18. Dia 18 é amanhã. Caramba. Essa notícia foi sugerida por Anônimo e mais várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram daquela história? O Sr. Jair prometeu dar aumento para os policiais federais e rodoviários federais no início do ano. Não deu aumento. Tá previsto no orçamento, mas não foi dado aumento ainda. E com isso gerou-se um problema com as outras carreiras do funcionalismo público, né? Porque, lógico, aumento todo mundo quer, né? É evidente que sim. Eles estão reclamando que houve uma perda muito grande com a inflação. De fato, houve. Agora, é aquilo que eu falo, né? Essa inflação aí é mais um dos resultados aí da pandemia. E nessa pandemia, quem tinha emprego público... Aliás, na maior parte das crises, quem tem emprego público se dá bem, porque é quem é menos afetado, quem tem o garantido ali no final do mês, sabe o que vai receber. Muito pior nessa pandemia foi para as pessoas que trabalham em atividades autônomas, em atividades independentes, que muita gente ficou incapacitada de trabalhar, teve que ficar em casa. Então, eu acho que é mais do que razoável que os funcionários públicos paguem a sua cota de sacrifício nessa história sem ter aumento por algum tempo. Mas, não tenha dúvida, houve sim perda com a inflação. Isso aí não tem o que dizer. A inflação foi 10% ano passado. O ano de 2020 também teve alguma inflação. Não foi tão alto, mas teve alguma inflação também. Então, no final das contas, o pessoal teve sim um salário um pouco defasado. E parece que a conversa que eles tiveram com o Paulo Guedes, o que eles ouviram foi que já voltamos atrás no aumento para a polícia e a polícia rodoviária federal. Não vai ter para ninguém, então, aumento. Já que dar aumento para um lado vai ter problema para os outros, então não vão dar aumento para ninguém. O problema todo é que é ótimo isso, acho razoável esse posicionamento, o melhor posicionamento possível agora. Só que eles não deveriam, então, ter nem começado essa história lá atrás. Porque no que começou esse papo de que vai dar aumento para a polícia, já gerou um problema, né? Porque agora a polícia fica sem aumento, a polícia federal fica sem aumento também, pô, caramba, olha só. Porque os outros servidores reclamaram, agora a gente vai ficar sem aumento, né? Enfim, é uma situação que não tem jeito. Esse tipo de jogo, o melhor é não jogar ele. Não deveria ter negociado aumento com ninguém, desde o início, em momento algum, né? Enfim, mais de 20 categorias. Segundo o sindicato, tá, gente? Isso aqui não sei se vai ser tão grande isso aqui não, né? Devem cruzar os braços na próxima terça-feira, dia 18, em reivindicação de reposição de perdas inflacionárias. Como eu falei, o movimento decolou depois da polícia de promessa ou aceno do governo a algumas categorias. E vão fazer algumas manifestações, algumas coisas, coisas e tal, e vão entrar em greve, vão fazer operação padrão, operação tartaruga, enfim. O que acontece disso daqui? Servidor público não trabalhando ajuda a sociedade, eu acho positivo. Acho que greve, dia vai fazer todo mundo greve ao mesmo tempo, que quanto menos o Estado funciona, mais a sociedade como um todo funciona. Infelizmente, existem alguns pontos em que você tem realmente a violência estatal jogando contra, né? Por exemplo, um caso clássico é na questão da importação, que é o que eles estão falando aqui, né? O pessoal da Receita Federal faz operação padrão, mas os guardas nos portos continuam usando violência contra quem tenta tirar a carga deles de lá, né? Se os fiscais da Receita falassem assim, não, então olha só, a gente vai fazer uma operação aqui de aprovação automática de tudo, não precisa pagar imposto, a gente aprova tudo e sai toda a carga, eu acharia ótimo. Eles não estão trabalhando do mesmo jeito e quem está importando coisas, consegue importar, ficaria até melhor. Olha só pra todo mundo, né? Mas infelizmente, eles não fazem isso, né? Eles deviam dispensar que deviam entrar em greve, eram os guardas que protegem as cargas, de forma que você vai lá, tira a sua carga e foda-se o fiscal da Receita que está lá, né? Enfim, esse é o problema, o problema, se esses funcionários públicos todos parassem de funcionar, seria uma maravilha pro país, certamente a economia aumentaria bastante, seria um bônus pra todos os brasileiros. Infelizmente, eles fazem de um jeito que acaba atrapalhando todo mundo muito mais, sequestrando bens de pessoas, é realmente uma coisa muito triste, né? Vamos ver como é que acaba isso daqui, eu acho que os funcionários públicos federais, eles têm um problema desse ano de eleição, Paulo Guedes está segurando tudo nesse ano de eleição, justamente pra ter dinheiro para a eleição em si, então acho que eles não vão ter muito sucesso nisso daí, acho que vai ser uma greve que não vai ter muito sucesso, mas vai ser uma greve longa, eles vão insistir por muito tempo nisso daí. Se você depende de alguma coisa do governo, se prepara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.